Olá, minha galera, um grande abraço, estamos chegando com mais um conteúdo aqui do Laércio Costa, narrador, é o nosso canal de esporte. Já se inscreveu ainda? Não, fortaleça o nosso canal. Você está assistindo, mas está esquecendo de inscrever-se? Então inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários aqui embaixo, deixe muitos likes para nós, aquele joinha, acelha o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, os programas, olha, os programas todos os dias acontecem aqui com notícias exclusivas para você dentro do Laércio Costa, narrador, tá bom? Então é isso, compartilhe com seus amigos, canal Laércio Costa, narrador, o melhor do esporte. Vamos falar daqui a pouquinho do Sampaio Corrêa, que tem o novo técnico, a vitória do Motoclube de São Luís, o time rubro-negro-maragense. Mandou bem no primeiro jogo do Mata-Mata diante do CRB, o jogo foi realizado ontem no Estádio Municipal do Rio Santos e deu papão. Vamos falar também da Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, Série B, hum, tá bom demais! Então fique com a gente, vamos nós! Minha galera, vamos nós! O Motoclube de São Luís ontem mandou bem para cima do CRB, que veio com o time alternativo, mas o técnico, o Aldis, são jogadores muito qualificados e que estiveram aí para buscar um bom resultado. Infelizmente não aconteceu, mas o Motoclube de São Luís, uma equipe que foi para cima em determinados momentos, se retraiu na hora certa, jogou o jogo diante do CRB, propôs em muitos momentos, eu diria até que a maioria do tempo foi mais agudo que o time regatiano e conseguiu fazer um bom primeiro tempo, fazer um ótimo segundo tempo, conseguiu marcar o gol fazendo um a zero com o Wallace numa excelente jogada do Márcio Diogo, o Márcio Diogo é um craque, do lado esquerdo, limpou a marcação, meteu a bola, o Wallace ia chegando, chegou, tocou a bola na saída do goleiro fazendo um a zero para o Motoclube de São Luís, aí depois o Bressan foi lá e empatou o jogo, fez um a um, uma bola que ele teve muita sorte, bateu na zaga do moto, matou o goleiro João Paulo fazendo um a um, no segundo tempo foi a trocação, em determinados momentos vinha o CRB, outra hora o Motoclube de São Luís e até que o Marcinho acreditou no garoto chamado Gustavo, de 23 anos, de São José de Ribamar, depois do jogo com o América, o Marcinho o convidou, falou com a diretoria do moto, com o Carlos Almeida, eles acabaram contratando esse jogador, que é um jovem atleta e não é que deu certo rapaz, o garoto entrou cheio de moral e no momento final, aos 49 minutos, ao apagar das luzes, ganhou da zaga e meteu um palaço no fundo do gol fazendo a vitória do Motoclube, fazendo o povão que foi lá no estádio, Nhozinho Santos, Delirá, eu digo o povão porque São Luís do Maranhão está com 11, 12 dias de uma greve de ônibus, o Sampaio foi prejudicado no jogo passado com o Guarani, 800 torcedores e o Motoclube de São Luís também ontem, pouco mais de 800 torcedores, uma renda de, também pouco mais de 16 mil reais, então poderia ser muito melhor se não está acontecendo essa greve de ônibus aqui em São Luís do Maranhão, mas o papão mandou bem. O professor Bebeto Corrêa acompanhou bem de pertinho esse jogo e vai comentar para nós, vai fazer um raio-x desse jogo de ontem entre Motoclube 2 e CRB1. A bola é sua, professor Bebeto Corrêa. Motoclube 2 e CRB proporcionaram aos 841 torcedores que foram ao estádio Nhozinho Santos, um primeiro tempo onde as duas equipes vieram com uma proposta de jogo bastante ofensiva, de um primeiro tempo muito pegado, muito corrido e de uma intensidade que fez com que o jogo ficasse bastante emocionante e com muitas oportunidades. Aos 3 minutos, Renan Brassan bateu no canto direito e João Paulo colocou para escanteio. Aos 10 minutos, Jeff Silva tocou para a esquerdinha que cruzou forte e o goleiro Everton fez uma grande defesa. E na cobrança do escanteio, Kevin cabeceou e Everton fez outra belíssima defesa. Mas foi aos 12 minutos que Márcio Diogo fez uma linda jogada pela esquerda e cruzou na medida para o Alassi Lima, que só empurrou para fazer 1x0 para o Motoclube. O CRB, mesmo com o time alternativo, mostrou que é uma equipe muito bem treinada e com bons jogadores. E em desvantagem no placar, foi para cima e depois de várias tentativas, aos 30 minutos, Renan Brassan, que vinha fazendo uma ótima partida, chutou de fora da área, agora adesionou na defesa motense e matou o goleiro João Paulo, que nada pôde fazer, empatando o jogo em 1x1. No segundo tempo, as duas equipes não conseguiram realizar e manter o mesmo ritmo, o mesmo padrão e a mesma pegada, em consequência de um fortíssimo primeiro tempo. Mas, aos 19 minutos, Everton Silva, numa bela cobrança de falta, obrigou o goleiro Everton a fazer uma grande defesa. A bola tocou na trave e na volta, Gustavo perdeu mais uma outra grande oportunidade para o Moto. Mas, aos 49 minutos, no último lance do jogo, o Moto, um time guerreiro que não desiste nunca, o jogo parecia que terminaria em empate. Brilhou a estrela do garoto Gustavo, que depois de um chutão do goleiro João Paulo, Gustavo ganhou na velocidade e chutou na saída do goleiro Everton, dando a vitória ao time motense. Um jogo onde brilhou também a técnica, a habilidade, a inteligência de dois jogadores, Renan Brassan, do CRB, e Márcio Diogo, do Moto, que deram um ritmo muito especial às suas equipes. Jogadores que jogam fáceis, de bom espaço, que proporcionam a todos nós um grande futebol. Jogadores que fazem a diferença. Com a grande vitória, o Moto leva a vantagem de jogar pelo empate. Jogo que vai acontecer no dia 16 de novembro, no Rei Pelé, em Maceió. A torcida do Moto acredita. Acredita. Nós também. Um grande abraço, professor Bebeto Corrêa. Pois é isso mesmo, professor Bebeto Corrêa. Vamos acreditar em mais um grande jogo, no dia 16 de novembro, diante do CRB. Após o jogo, ouvimos dois atletas. Eles falaram, um do Moto, claro, o Gustavo, que marcou o gol da vitória, e também o zagueiro Everton Páscoa, do CRB. Inicialmente, vamos ouvir o Gustavo, do Motoclube de São Luís. Fala aí, Gustavo, a bola é sua. Everton Páscoa fala da derrota e de reverter o quadro do jogo da volta. A gente não fizemos uma grande partida tecnicamente, mas o jogo estava equilibrado ali. Aí, no finalzinho, nós demos um vacilo. Mas eles conseguiram levar uma vantagem, mas o jogo está aberto. E, dia 16, a gente decide essa classificação em casa. O papo agora é Sampaio Correia Futebol Clube. Tudo aconteceu muito rápido. Depois da derrota para o Guarani, uma conversa do presidente com o técnico Felipe Surian, e chegaram a um denominador comum, que era necessário mudar o comando, já que o Felipe Surian não conseguia vencer no comando do Sampaio Correia. Aí vem João Brigatti. João Brigatti para a sua segunda passagem no time Tricolo de Aço. Um técnico de 57 anos e é de Campinas, São Paulo. Você sabe que ele saiu do Sampaio Correia depois do acesso. Ainda teve dois jogos e depois foi embora, chamado pela Ponte Preta. Mas a gente vai falar agora da trajetória do Surian, quando esteve no comando... Perdão. A trajetória do João Brigatti quando esteve no comando do Sampaio Correia Futebol Clube. João Brigatti, ele no Sampaio Correia chegou em 2019, com 15 jogos e 8 vitórias. Conseguiu acesso para o Sampaio Correia aqui para a Série B. Começou a temporada 2020, 4 jogos e teve 2 vitórias. Aí foi chamado para ir embora para a Ponte Preta, a Macaca. Depois ele passou 24 jogos lá no comando da Macaca e acabou saindo da Macaca. Foi até para o Paissandu. Enfim, vamos torcer que dê certo. Os últimos clubes, Santa Cruz de Recife, em 2021, foram 12 jogos e 14 vitórias. Mas também vou te contar uma coisa. Aliás, perdão, eu te falei 14 vitórias. Foram 12 jogos e 4 vitórias somente. O time da Cobra Coral Pernambucano não passa uma boa fase, está muito mal. Precisa se reestruturar. É um time imenso, de um patrimônio espetacular. O povo mundão do Arruda, em Recife, é do Santa Cruz, mas o time não anda lá muito bem nas pernas. E no Oeste, ele teve 4 jogos e apenas uma vitória foram os últimos clubes do João Brigatti, que dê muito certo no Sampaio Corrêa. Ele chegou, se apresentou ontem à tarde, já começou a trabalhar ontem à tarde. Olha aí, anunciado no sábado, apresentado no sábado, começou a trabalhar no sábado. Neste domingo, a assessoria de imprensa do Sampaio Corrêa já comunicou. Não haverá presença da imprensa lá no CT José Carlos Marcieira. Ainda terá portões fechados para a imprensa. E uma coletiva, posteriormente, será marcada com a imprensa e João Brigatti, o novo treinador do Sampaio Corrêa. Boa sorte, Brigatti! É isso aí! Agora vamos apresentar os resultados de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rolou e a gente acompanhou os jogos. O Santos bateu o Clube Atlético Paranaense. Lá na Arena da Baixada, o placar foi de 1 para o Santos, 0 para o Atlético Paranaense. O Flamengo ganhou o Atlético Mineiro no Maracanã para mais de 24 mil torcedores. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Aliviou a barra do Renato Portaluppi. Que rapaz, foi xingado. Como são as coisas? Torcedor passional, por isso que eu digo, né? Nada como um dia após o outro. É isso, o torcedor é movido de muita paixão. 1 a 0 para o Flamengo gol de Michael. E olha, reduziu bem essa vantagem. É um confronto de seis pontos, a gente diz assim. Com os dez de vantagem que tem o Atlético, o Flamengo pode reduzir até para quatro pontos a diferença para o Atlético com os dois jogos que tem atrasados. Aí nós tivemos Juventude 0, Bahia 0, América 2, Fortaleza 1, América Mineiro. É isso, a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos apresentar então a classificação, a classe colocando na tela para você. Clube Atlético Mineiro ainda com 59 pontos é o líder, com 28 jogos realizados. Flamengo com 49 pontos, com 26 jogos realizados, portanto dois a menos. Terceiro Palmeiras, 49. E quarto Bragantino com 49. Aí vem na quinta colocação Fortaleza 48 e logo a seguir o Internacional com 41. Lá na zona de rebaixamento estão Juventude com 30 pontos, Esporte com 27, Grêmio 26 e Chapecoense com apenas 13 pontos, aqui na zona de rebaixamento aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora a Série B do Campeonato Brasileiro está fechada a 32ª rodada com jogos que aconteceram no sábado. Então, quais foram os jogos? Série B. Ponte Preta 0, Vitória 0, Confiança 0, Londrina 2. O Confiança perdeu no Batistão para o Londrina, rapaz. Que coisa! Quando a gente pensou que o Confiança ia dar uma de nada, estava atrapalhando a vida de todo mundo, deu uma esfriada bacana, o Londrina foi lá querendo sair da zona de rebaixamento, mandou então 2x0 para cima do Confiança. Esses foram os dois jogos que fecharam a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora vamos conferir a classificação. Vamos lá, Cássio, colocando na tela e vendo. Coritiba ainda na 1ª colocação com 58, 2º Botafogo 56, 3º Havaí 53, 4º Goiás 53 pontos. A seguir, CRB 51, Guarani 49, CSA 48, Vasco da Gama em 8º 47, 9º Náutico 45. Fechando a 10ª colocação aqui, o Vila Nova com 42. A seguir vem o Remo com 41, Operário 41, Sampaio Correia é o 13º 40, 14º Cruzeiro 39, Ponte Preta 38. O primeiro, fora da zona de rebaixamento, é o Brusque com 35. E na zona, Londrina 35, Vitória 33, Confiança 31 e Brasil de Pelotas 23 pontos, esta Série B do Campeonato Brasileiro. Série C do Campeonato Brasileiro, dois jogos foram realizados ontem pelo Grupo C. Manaus 1, Tombense 2, Ipiranga 3, Novo Horizontino 2. A classificação desse grupo é a seguinte. Ituano 9, Criciúma 5, Botafogo 5 e Paissandu 2. Classificam-se 2 aqui para as semifinais. Estamos na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E da Série D do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem Campinense 3 a 1 em cima do Atlético Cearense. O Campinense é o primeiro finalista da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que já estão classificados ABC, Atlético Cearense, Campinense e Aparecidense para a Série C em 2022. E agora vamos apresentar os jogos de hoje no país do futebol brasileirão Série A. A Cássio Jonathan, nosso produtor, colocando na tela e você conferindo os jogos de hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos Grêmio e Palmeiras, 16 horas, Ceará e Fluminense no mesmo horário, São Paulo e Internacional, 18 horas e 15 minutos, Esporte e Atlético Eriense, às 20 horas e 30 minutos. E nesta segunda-feira, para complementar a rodada, teremos Cuiabá e Bragantino, 20 horas, Corinthians e Chapecoense, às 21 horas e 30 minutos. Pela Série C, hoje, Criciúma e Ituano, às 16 horas, do Heriberto Rios, Botafogo jogando contra o Pai Santudo, Almeidão e João Pessoa, às 18 horas. Pela Série D, apenas um jogo ABC e Aparecidense, às 16 horas, porque outro jogo foi ontem, né? E o Campinense se garantiu ao vencer do Atlético Cearense, está na final da Série D. Hoje, o ABC vai ter que tirar a vantagem de dois gols aqui do time da Aparecidense, para poder também estar na final do Campeonato Brasileiro da Série D. Minha galera, um grande abraço, foi um prazer muito grande, mais uma vez, estar em tua companhia. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Vai dar uma moral aí para o seu amigo velho, Laysio Costa, tá bom? Inscreva-se no canal, Laysio Costa, narrador. Grande abraço a todos, galera! Grande abraço mesmo, uma semana apessoada para todos nós e até a próxima!